E a dica técnica de hoje é sobre a adubação nitrogenada no plantio de brócolis. Quem fala sobre os cuidados para termos uma boa lavoura com a cultura é o extensionista da Emater, Alberto Pinheiro, que atua na Emater, no município de Veracruz. A adubação nitrogenada no brócolis, a recomendação é que ela seja feita em etapas. Dentro da recomendação geral, o que se fala é uma aplicação em torno de 20 kg de nitrogênio por hectare já na base do plantio. E preferencialmente sendo de uma fonte orgânica, seja de cama de aviário, esterco, alguma fonte orgânica que vai se decompondo aos poucos e liberando esse composto, esse nutriente durante as primeiras duas semanas de plantio. A segunda aplicação de nitrogênio, e aí ela é dada mais em questão de percentual, esse percentual, vale lembrar que ele é estabelecido de acordo com a recomendação de adubação que, por sua vez, ela é feita sobre o percentual de matéria orgânica presente no solo. Essa recomendação, ela é dividida em três etapas de aplicação em cobertura. A primeira delas, 15 dias após o plantio, na qual é recomendada uma aplicação de aproximadamente 20% do total recomendado em cobertura, a segunda aplicação de aproximadamente 40% do total que é recomendado para ser aplicado em cobertura, e a terceira aplicação seria mais ou menos no estágio que está essa lavoura, que é o início da formação da inflorescência. Então, se puder mostrar aqui, esse aqui é o início do botão floral, lá quando a gente abre ele está começando a aparecer, a gente já percebe o início ali, dos floretes aparecendo. Esse é o ponto da terceira adubação em cobertura com nitrogênio, e que deve ser feito ali aproximadamente 40% do total recomendado. Cabe ressaltar que essa é uma recomendação aproximada e que alguns outros fatores podem ser observados. Por exemplo, se a lavoura já está numa condição de um aspecto verde bem escuro, que represente uma quantidade mais que suficiente de nitrogênio, essa recomendação pode ser um pouquinho reduzida, não tem problema, mas que seja atentado para esses parâmetros. Estágio da lavoura e a recomendação geral que é 40% do total recomendado para cobertura. Essa fonte pode ser ureia, pode ser nitrato de cálcio ou alguma outra adubação nitrogenada disponível para o agricultor, para a região.